Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos nessa semana especial com o tema O Resgate. Eu quero refletir com você hoje em Marcos, no capítulo 5, versículo 30, que diz assim para nós. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem me tocou as vestes? Esse é um relato impressionante da Palavra de Deus. Nesse contexto, Jesus havia sido acionado por Jairo. Sua filha de 12 anos estava enferma, quase à morte. Jesus sai imediatamente, começa a seguir Jairo, mas de repente uma multidão que estava afluindo ao redor dele. Alguém toca as suas vestes e é curado. Ele para tudo para procurar saber quem é. Na realidade, ele parou não era simplesmente para saber quem o havia tocado e saído do poder, Mas ele parou para salvar aquela mulher. Se ela simplesmente tocasse ele e saísse curada, talvez ela teria ele apenas como curandeiro. Mas Jesus não era o curandeiro. Jesus era o salvador. Ele era a própria salvação. E quando Jesus para, Jesus está diante daquela mulher. Jesus diz, vá, a sua fé te salvou. Jesus mostra para Jairo um grande detalhe. Jairo, eu sou mais do que alguém que cura. Eu sou o salvador. Em seguida, chega a notícia que aquela menina havia falecido. Jesus, com todo carinho, vai até a casa dele. Jesus não exige plateia. Vai ele apenas com alguns dos seus discípulos, o pai e a mãe da criança. E Jesus, de uma forma carinhosa, chama aquela criança, na expressão que os pais chamavam ela ao acordar. Filhinha, cordeirinha, levante, ande. Aquela menina levantou. E Jesus ordenou que não se espalhasse aquilo que havia feito. Querido, esse é um relato para mostrar para mim e para você que Jesus é o autor da vida. Jesus é o salvador. Jesus curou uma mulher de 12 anos de fluxo de sangue. E curou uma criança de 12 anos que estava morta. Jesus está disposto a salvar a todos, a todos os filhos dele. Jesus quer parar tudo para te resgatar. Por isso, confie. Jesus é o seu salvador. O resgate foi feito. Na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Aceite hoje, de graça, a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus entregue a sua vida nas mãos dele. Porque ele veio também para te salvar. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua salvação concedida a nós na cruz do Calvário. Nos ajude a cada dia a estendermos as mãos e deixarmos sermos guiados por ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Guia, Senhor, a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Era para ser eu, era para ser eu, eu estava condenado e ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu, eu só merecia a morte, sua vida em minha direção. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu.